Boa noite. Boa noite. Vereador Lamarque Oliveira é o nosso entrevistado de hoje. E o movimento pró-Bolsonaro marcou o feriado em Mossoró. O cenário político está no ar. Pois é, pós-feriado estamos aqui novamente ao vivo com você, 19 horas e 26 minutos. Se você quiser falar sobre o dia de ontem, se você quiser fazer pergunta pro nosso convidado ou trazer qualquer assunto sobre política, participe. Temos nosso Twitter, arroba Sena Político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Você faz parte do programa com a gente hoje, mandando a sua mensagem. No programa de hoje a gente ainda vai trazer a edital de cultura e esporte, viu gente? Se você gosta de apresentar projetos, tem aí um projeto que está precisando viabilizar, uma verba pra colocar o seu projeto em prática, tem a edital do Potigás lançado hoje, viu? Então participe com a gente, fica aqui que a gente vai trazer essas informações. O vereador Lamarck está saindo do PSC e deve ir pro PL, isso, o PL de Rogério Marinho, o PL de João Maia, o PL do Coronel Azevedo, o PL do atual presidente Jair Bolsonaro. Então temos este assunto como o principal tema do programa, mas vamos falar também sobre o Mossoró, sobre Câmara Municipal, então você também tem muito assunto pra conversar com o nosso convidado do dia. Boa noite, Bonúvio. Boa noite, Carol, boa noite pra você, minha amiga telespectadora, boa noite pra você, meu amigo telespectador, estamos começando mais uma edição do cenário político TCM ao vivo pra toda a Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, começa o programa hoje mandando um abraço lá pra Caraúbas, dona Tica Soares e Vandilson Ramalho, encontrei com os dois sábado lá em Caraúbas e Tica Soares disse que gosta muito de assistir aqui ao programa. Vandilson, ela disse que, ela me confessou que ele passou por um processo cirúrgico e acompanhava tanto a edição ao vivo quanto a reprise, acompanhando também o Ronda Policial aqui na TCM, então nossa audiência lá de Caraúbas sempre forte com Tica Soares e Vandilson Ramalho, a gente agradece aqui a audiência, todas as noites. Já falando sobre notícia, hoje começa a FICRO 2022 e a Potigás lança dentro do evento o edital natural como fazer o bem deste ano. O edital visa selecionar projetos incentivados pela lei estadual Câmara Cascudo voltada para a cultura e o programa RN Esporte e Lazer, professor Sebastião Cunha, na área de esportes. Nesta sexta-feira, a companhia Potiguar de Gás, a Potigás, irá lançar um edital que vai dar possibilidade de artistas realizarem os seus projetos relacionados à lei Câmara Cascudo, e não só isso, mas também relacionados ao esporte. Quem vai explicar melhor como isso vai funcionar é a diretora-presidente da Potigás, Marina Mello, que está aqui comigo. Marina, vamos lá, como é que vai funcionar esse edital? As inscrições, elas começam a partir do dia 7, né? A gente faz o lançamento sexta-feira aqui em Mossoró e na segunda-feira em Natal. As inscrições são do dia 7 ao dia 25 e a gente espera que depois dessa fase de inscrição venha a seleção dos projetos, habilitação jurídica e até o dia 20 de janeiro a gente deve estar lançando o resultado. É importante se frisar que podem participar, né, proponentes que passaram na lei Câmara Cascudo, que é uma lei estadual, é isso? Isso. Esse ano a Potigás vai fazer o incentivo, é uma tradição, a gente já tem esse edital cultural e esse ano a gente está focando, aportando mais recursos através das leis de incentivo, tanto a Câmara Cascudo como a Sebastião Cunha. Então, para isso, os projetos, tanto de cultura como de esporte, elas têm que estar habilitadas dentro dessas leis, junto à Secretaria de Tributação. Quem tiver habilitado, a gente acredita que tem aproximadamente 93 projetos habilitados na área de cultura e 32 na área de esporte. Então, eles vão poder apresentar para a Potigás esses projetos e a gente vê se tem guarda-relação, né, com o que a gente acredita, com os propósitos da companhia para poder fazer o aporte. Quanto está sendo destinado para o edital desse ano? A gente, esse ano, vai aumentar consideravelmente, né, a gente estava aplicando 120 a 150 mil, a gente está indo para 700 mil reais para o investimento em cultura e esporte nesse edital. Para a gente finalizar, a Potigás já é, já tem uma tradição de participar desses editais, né, da Lei Câmara Cascudo. Por que que é importante isso? A gente tem, desde que a gente vem assumindo esse compromisso com a Potigás, a gente traz o edital porque ele traz transparência na seleção, né, é uma empresa pública, a gente tem que ter, né, cuidado na forma que a gente vai selecionar os projetos e o edital, ele traz transparência, ele traz a possibilidade de todo mundo que tem um bom projeto, poder apresentar e trazer uma equidade, né, entre os participantes, porque todo mundo sabe qual é a regra e para que a seleção seja mais justa. Então, a gente acredita, claro, e não obstante a importância da cultura, a importância do esporte para o desenvolvimento da nossa sociedade. É a nossa contrapartida que a empresa tem que dar para a sociedade através do edital. Mília, muito obrigada pelas informações. A gente conversou agora com Marina Mello, ela que é diretora-presidente da Potigás, para poder falar um pouco mais sobre esse edital que vai ser lançado em Mossoró nesta sexta-feira e em Natal, na próxima segunda. Luísa Gurgel para o Jornalismo TCM. E além da Potigás, outras empresas vão estar na Ficro, que tem abertura daqui a pouco e transmitida aqui pela TCM, né, Voluvo? Exatamente, Carol. O assinante TCM, quem nos acompanha no TCM Play, vai poder assistir ao vivo nesta quinta-feira a partir das 8h15, logo após aqui o cenário político. Tanto nesta quinta quanto amanhã, sexta-feira, 8h15 da noite começa a transmissão ao vivo. No sábado, a partir das 7h da noite, assim como no domingo, tem transmissão também a partir das 7h da noite. Então, você que está em casa vai acompanhar tudo o que acontece na Ficro 2022. Reforçando aqui, Carol, um alô que eu esqueci, a Ossivânia, do Santa Júlia, acompanhando todas as noites aqui a gente, e o Maguila, taxista de Pau dos Ferros, que é pai da Maria Clara, também sempre assistindo a gente aqui no cenário político. Tá certo, alô pra todo mundo, muito obrigada pela audiência. E vamos agora começar a nossa conversa com o vereador Lamarque Oliveira, que está por enquanto no PSC, mas já teve a carta de anuência pra deixar o partido, não é, vereador? Por que essa saída? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Ivonuv. Quero cumprimentar todos os mausforoenses, dizer que estar aqui mais uma vez é um grande prazer e dizer que estamos de saída do PSC. O PSC não atingiu a cláusula de barreira. O nosso presidente estadual já nos deu a carta de anuência, já protocolamos no TRE. Estamos aguardando agora o deferimento do nosso pedido. E qual é o destino? Vai realmente pro PL tudo certo? A ordem natural, assim como o Coronel Azevedo foi convidado pelo próprio presidente pra fazer parte do PL, é natural que nosso caminho também seja o PL. O PL que saiu bastante fortalecido nas últimas eleições, onde fizemos quatro deputados federais, quatro estaduais, mas por uma ordem, uma questão judicial, o Lagatixa, né, foi indeferido a candidatura dele, mas o PL, ele cresceu bastante e tenho a certeza que chegando no PL estarei num grande partido. Vereador, o senhor faz parte do PSC, inclusive é o presidente do partido aqui em Mossoró, e tem outro vereador, Naldo Feitosa, como é que fica a situação dos demais filiados da sigla? É, o vereador Naldo Feitosa está lá no PSC, ainda eu estou no PSC, com certeza nas próximas eleições o vereador também irá procurar um novo partido, visto que não existe mais, assim como outros partidos se fundiram, até o Solidariedade com o PROS, então a tendência é diminuir a quantidade de partidos. Eu fiz um levantamento, aproximadamente nove partidos estarão aptos a próxima eleição a ser, a lançarem vereadores na cidade de Mossoró. E o PL é um caminho que irei traçar, é nosso projeto político, espero que dê tudo certo, que seja bem recebido. Vai chamar Naldo Feitosa para fazer parte do partido? Eu já conversei com ele sobre isso, mas acredito que para ele ainda está, ele está analisando, mas eu acredito que se ele optar pelo PL também será muito bem-vindo. Vamos chamar o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais com o vereador Lamarck. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.